Fala, Experts! Beleza? Léo Quinito é aqui, você tá na Expertix e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre um sensor que pode te salvar aí de problema na tua casa, hein? Vem comigo! Então, Experts, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre um sensor de vazamento de água, tá? É esse aqui que tá na minha mão, ele tem esse cabinho aqui ligando ele até uma pecinha redondinha que tem aqui no fim. O que que é isso, gente? Isso aqui é um aparelhinho que você vai botar em algum lugar onde você queira monitorar se vai ter algum vazamento de água ou se a água, de repente, ela tá subindo e quando ela chegar ali no nível do aparelhinho vai te alertar, enfim. Você pode fazer uma série de automações, uma série de alertas baseadas em água e ele ser molhado. Então, vamos supor, por exemplo, que você tem, sei lá, você deixa a pecinha dele que vê a umidade pro lado de fora da janela pra detectar que quando chover você quer que, sei lá, feche a cortina, por exemplo, se a sua cortina for automática. Poderia. Aqui em casa, vou dizer pra vocês o uso que eu tenho. Eu tô com a minha máquina de lavar jogando água pro tanque de roupa, sabe? Aquele caninho que tem a água saindo. Eu tô com um problema no meu prédio aqui, nessa saída de água. Então, eu não tava podendo jogar a água da máquina de lavar pela saída normal e eu tive que desviar aquela mangueira que sai, que é a água utilizada pela máquina de lavar, pra dentro do meu tanque de lavar roupa, né? Aquele tanque ali que a gente tem na área de serviço. O que que aconteceu comigo um dia? Um belo dia, alguém esqueceu um balde dentro do tanque, a máquina começou a jogar água ali dentro do tanque, não foi dando vazão, aquilo foi enchendo, 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 começou a vazar, fez uma molhadeira na minha área de serviço, infernal. Aquilo me deu um ódio. Tive que ficar secando tudo. E aí, na sequência, eu botei esse sensor de vazamento lá. Uns dois dedinhos, então, essa pecinha aqui, ela fica uns dois dedinhos abaixo da borda do tanque, né? E aí, simples assim, botei ali no cantinho, onde não molha normalmente. Se algum dia eu tô ali quietinho, alguém esquecer alguma coisa, o tanque começar a encher, quando ele encher, o alerta vai me avisar. E isso já aconteceu, tá? Depois que eu botei lá o sensor, já passou um outro dia, onde a Cid Creuza... Né, Cid Creuza? Não, eu tô me preocupada, a Alexa nunca faz nada. Sei pela que é culpada, a Alexa nunca faz nada. Que isso? Pode sentar a mão na Alexa, não. Olha só. Então, a Cid Creuza me fez o favor, de novo, de esquecer um pano de chão dentro do tanque, e aí aquilo fez um tampão, né? Água não saía, começou a encher, só que de novo, quando chegou aqui, na altura do sensor, fez um pipipi, eu vim correndo olhar o que era e consegui a tempo salvar, pra não transbordar pra tudo quanto é lado. Então, já salvou minha vida, tá? E aí tem uma série de aplicações que você pode pensar aí detectando água. Eu conheço, por exemplo, uma pessoa que ela tem que acionar a caixa d'água, o motorzinho da caixa d'água, ela tem porço artesiano, e ela tem que acionar lá o motorzinho pra caixa d'água encher. Então, se a gente colocar esse sensorzinho ali, também uns dois, três dedinhos ali do limite da caixa d'água, sempre quando chegar ali no limite, ela vai saber que encheu e ela pode desligar a bomba dela. Porque vira e mexe, o que que acontece? Ela ligar a bomba, começar a encher, e sabe quando é que ela percebe que já encheu a caixa d'água? Quando tá saindo água pelo ladrão, né? Quando a gente tá na sala ou no quarto ao vivo, aquele monte de água sendo desperdiçada, caindo lá de cima. Então, esse aqui é um método, aliás, a gente pode até associar isso a um relê lá na bomba, pra que quando enche a pumba, automaticamente desliga o relê lá da bomba dela de enchimento. Maravilha? Então, aqui, só aqui, rapidinho, eu tive três ideias aqui de como usar a automação ligada a esse sensor de vazamento, tá? Ele detecta água. Então, ele é ZigB, tá, gente? Da plataforma Tuya, então vai precisar do Hub ZigB da Tuya pra funcionar, tá? No Hub Samsung Smart Fins, ele não pareou diretamente, nem nos outros Hubs que eu tentei, tá? No Sonoff, nem no Alexa, tá? No EcoStudio e na Nova Eco. Não consegui fazer ele funcionar. Agora, no Samsung Smart Fins, ele é detectado como Fing. Então, pode ser que a gente consiga, em algum momento, algum controlador que faça ele funcionar, tá? Eu não consegui mais essa coisa dinâmica, pode ser que daqui a pouquinho... Aliás, se eu achar, olha na descrição que eu vou botar pra vocês, se eu achar o controlador que faz ele funcionar no Samsung Smart Fins, tá? Mas, de qualquer jeito, por enquanto, ele é só na plataforma Tuya e a integração com o Samsung Smart Fins não pega ele, tá? Então, mesmo você tendo ele dentro lá do Smart Life, a integração não traz pro Samsung Smart Fins, como algumas outras coisas que eu já falei aqui no canal. Ele é composto dessa peça redonda que tá encaixado numa espécie de garra aqui, né? E é isso aqui. Você pode deixar preso na parede, onde você quiser. E o cabinho que vai até o sensor em si, que é o que vai encostar na água, fica ligado aqui nessa garra de apoio e não no aparelho onde tem a pilha e tudo, tá? Então, acaba que é bem fácil pra você substituir, pilha e tudo e você pode deixar ele num lugar seguro, bem longe da água, por causa disso. Por ter um fio com uma extensão legal e por ele ter essa garra aqui que você prende aqui. Pronto, ele tá preso, ele tem uns dentinhos aqui que prendem ele e ele tá aqui preso, tá? E aí, eu tô aqui com a minha caneca. Aliás, vocês viram que coisa linda? Caneca da Expertix aqui do canal. Quem sabe um dia eu vou sortear uma pra vocês. E aí, eu tô com essa caneca cheia de água, tá? Então, vocês vão ver que eu vou mergulhar aqui o sensor na caneca e vai acontecer alguma coisa, ó. Apitou. Viram? Tirei da água, beleza. Vou botar na água de novo, hein? Viram? Então, é isso, gente. E, lembrando, ele faz esse alerta sonoro, mas ele também chega no meu celular uma notificação. E aí, isso serve como trigger, né? Como gatilho pra alguma automação que você queira fazer, que são os exemplos que eu dei no começo. Beleza, gente? Olha, é da linha de sensores aí que é muito útil, tá? Então, os mais básicos que a gente conhece são de abertura, de movimento. Mas tem uma série de outros sensores que você, tendo ideias legais, você consegue trazer mais e mais automação pra dentro da tua vida. E consegue evitar algumas situações como essa que eu disse pra vocês. Ó, botei aqui na água de novo, aqui no molhadinho na mesa, já apitou. Então, gente, era isso que eu tinha por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder a vocês, tá? E a gente tem tido bastante dúvida, bastante elogio, então tô muito feliz. Aproveitando aqui pra pedir pra você. Gostou do vídeo? Aperta aí rapidinho, aperta aí o botãozinho do like, que assim o YouTube sabe que as pessoas estão gostando do vídeo e vai oferecer ele pra mais pessoas. E não deixa de se inscrever no canal e acionar as notificações pra você sempre saber quando a gente estiver publicando algum vídeo novo, beleza? E, como sente, por último, porque o telefone já tá tocando aqui, eu tenho que ir embora. Se tá problemático, coloca no automático. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.